Por que assistir até o final? Vem cá, que a Tati explica. As pessoas me perguntam muito. Tati, o que mais ajuda meu amigo? É curtir, comentar, compartilhar, salvar o conteúdo? Olha, tudo isso ajuda muito teu amigo. Curtir, comentar, compartilhar, salvar. Mas o que mais vai ajudar o seu amigo é você assistir o vídeo até o final. O Quai trabalha com a métrica de taxa de conclusão, que é o percentual de pessoas que assistiram o seu conteúdo até o final. Então, se muitas pessoas, se 40% dessas pessoas que visualizaram o teu conteúdo assistiram o seu vídeo até o final, o Quai considera o teu conteúdo um bom conteúdo. E o que ele vai fazer? Ele vai entregar ainda mais esse conteúdo para mais pessoas. Depois, é que ele vai analisar as outras métricas. Elas também são muito importantes. Mas em grau de importância, elas são menos importantes do que a taxa de conclusão. Aí depois ele analisa comentários, compartilhamentos, salvamentos e, por último, as curtidas. Não Gerais. Amém.